Estamos de volta e no programa de hoje discutimos os Jogos Olímpicos e os legados que esse grande evento esportivo vai deixar pra gente. Felipe, você terminou o segundo bloco, eu queria que você resumisse a pergunta para o que o secretário responda. Pois é, com os equipamentos que Minas Gerais, que Belo Horizonte principalmente ganhou, que é a pista de atletismo e a piscina lá no CTE da UFMG, gostaria de saber do secretário se posteriormente a Olimpíada já tem planos para a utilização desses equipamentos. Sim, eu acho que a nossa relação com a Universidade Federal de Minas Gerais é a melhor possível. Esse intercâmbio entre governo de Estado e universidade possibilitou deixarmos, criarmos esse legado tão importante e significativo para Minas e para os nossos atletas mineiros e brasileiros. Após esse período da presença dos britânicos nesse centro de treinamento, o Parque Aquático da UFMG, é preciso que nós possamos melhorar essa relação com as confederações e a própria federação. A gente tem um problema muito sério nesse contexto também de gestão de federação. Às vezes a gente critica muito essa questão política, Estado, investimento, legado, que se faz depois, mas a gente esbarra às vezes muito também no amadorismo e na falta de uma gestão administrativa por parte de diversas federações que impossibilitam de você fazer um convênio, de você fazer um contrato com elas e fomentar, sim, eventos e atividades do esporte. E outra coisa também, né, secretário? Durante o ciclo olímpico, o Luiz me ajuda nessa, a Confederação Brasileira de Futebol virou isso que a gente vê aí. Os dirigentes que nem do país podem sair, porque serão presos. Confederação de vôlei, confederação de judô, confederação de tênis e confederação de basquete. Todas envolvidas até a tampa com corrupção. Esse é um problema crônico, né? Ou seja, a gente vive um grave problema de caráter que contamina, a corrupção contamina todas as esferas das instituições. Lamentavelmente, o mundo do esporte está contaminado, de certa forma, pelos escândalos que você tem apontado com as confederações. Mas o que nós precisamos, para que nós possamos aumentar, melhorar essa eficiência do esporte, falando de Minas Gerais, é você passar, por exemplo, uma consciência de gestão das federações. Mas a partir, após o período olímpico, nós pretendemos ampliar o nosso contato, o nosso relacionamento com a confederação e as federações. Mas eu tenho uma preocupação muito grande pós-Olimpíada. Qual que é? Hoje, por conta desses diversos escândalos de Petrobras, de Lava Jato e por aí vai, as grandes estatais brasileiras, a gente fala de Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, Correios, Correios, há uma sinalização de uma redução significativa de aporte financeiro nas confederações e no esporte como um todo. Isso, para nós, é uma preocupação muito grande, porque na medida em que esse recurso deixa de ser aportado, nós estamos falando de um total enfraquecimento e esvaziamento da política de esporte no nosso país, que tem vindo num crescimento muito importante. Teu secretário, Felipe Luiz, aconteceu um ótimo Congresso Internacional de Psicologia do Esporte na UFMG e aí estivemos com os gestores do esporte Paralímpico Brasileiro. Amigo telespectador, nós somos a quinta, sexta maior potência Paralímpica do mundo. O objetivo na Rio 2016. E sermos o terceiro, a terceira maior potência do mundo. A Caixa Econômica é a grande financiadora desse processo. Vamos falar um pouquinho de expectativas, estaremos entre os dez países no esporte olímpico e estaremos entre os três melhores no Paralímpico? Olha, no Paralímpico eu tenho quase certeza que sim, até por conta que a gente estava falando de gestão e o Andro Passos, que é o presidente do CPB, tem uma carreira brilhante à frente do esporte. Hoje o CPB tem um centro de treinamento de primeiríssimo mundo para praticamente todas as modalidades que são disputadas na Paralímpia do interior de São Paulo e acho que eles já garantiram o legado que a gente tanto, o legado esportivo que a gente ainda debate tanto do esporte olímpico brasileiro. Felipe, pessoalmente falando, essa é a minha grande expectativa. Para mim a Paralímpia, ela é fenomenal, é simplesmente fenomenal. Ela já é um sucesso para o Brasil também. É fenomenal, fenomenal. E falando no âmbito olímpico, eu acho que o Brasil vai conseguir atingir o objetivo, mas não da forma que foi falada nos últimos quatro anos. Entre os dez não? Não, no geral não, porque o objetivo é com 27 a 30 medalhas terminar entre as dez nações no número total de medalhas. Eu acho que o Brasil vai conseguir terminar entre as dez primeiras, mas na qualidade, não na quantidade, na qualidade. Eu acho que o Brasil precisa de oito medalhas apenas de ouro. É um estudo que eu fiz, inclusive, matéria sobre isso. Que se o Brasil conquistar oito medalhas de ouro, ele tem 90% de chance de terminar entre os dez primeiros países do mundo. Naquela contagem, ouro primeiro, prato segundo, bronze terceiro. E aí você pega o Brasil. Apenas no vôlei a gente tem a possibilidade de ter quatro medalhas de ouro. A gente vem com uma equipe de judô fortíssimo, com inclusive mineiros, que é no caso da Érica Miranda do Minas Tênis Clube, que entra como uma das favoritas. Atenção, com Maira Guiá, Sala Mises. Exatamente. Além disso, você tem uma medalha praticamente garantida com o Zanetti, que ele só pode perder para um atleta, na atualidade, que é o grego. Então, eu acho que a possibilidade do Brasil alcançar o objetivo do top dez, visando apenas o ouro, é muito grande. Eu acho que o Brasil, falando o que o Felipe está falando, completando, sim, eu acho que ficar entre os dez, eu acho que é possível, sim. Além disso, a gente tem a, falar um pouco do tênis, a gente tem a dupla, Marcelo Mello e Bruno Soares, que são, o Marcelo foi o número um do mundo, o Bruno Soares ganhou economista e ganhou a masculina, a dupla masculina do Australia Open, o Marcelo Mello, campeão de Roland Garros. Então, ganhar já do Mike Bryan, do Bob, que são os dois irmãos americanos. Algumas vezes, né? É, que são a dupla agora. Agora tem o Murray, o irmão do Andy Murray também, que está vindo aí para brigar pela medalha. Então, eu acho que na dupla masculina a gente consegue. E eu acho que, voltando um pouco, falar sobre a Paralimpíada, eu tenho que falar um pouco do meu diretor de cadeirantes, que é o Léo Butigia, que ele faz um trabalho maravilhoso entre os atletas, que são realmente top. Os meninos, sabe, se superam a cada viagem. E com pouquíssimo apoio. É, e gente, não tem acessibilidade, né? A gente, a pessoa, o que é o negócio? A pessoa tem que chegar de cadeira de roda do mesmo jeito que uma pessoa chega andando. Isso é acessibilidade, né? E não se tem isso. A gente fez a Copa Davis agora, Belo Horizonte acabou de sediar a Copa Davis, a gente estava falando um pouco de patrocínio. A Copa Davis tomou prejuízo. Luiz, eu não sei se a Toma ainda continua treinando ali perto do Parque Ecológico da Pampura, naquele centro de tênis que tem ali, procure, telespectador, alguma iniciativa de Paralimpíada em Belo Horizonte. São vários os centros de treinamento em Belo Horizonte, né? Eu me lembro de ter levado equipes do Cruzeiro, dos meninos da base, para poder assistir a turma treinando. É uma oportunidade fantástica. Eu levei meus filhos para poderem assistir o treinamento da seleção Paralímpica de arco na Toca da Raposa. Durante três anos eu trabalhei com o Cláudio na Dinames, na extinta Dinames, infelizmente, que era a organizadora do BH Open, que durou mais de 20 anos. Gente, agora, Felipe, é claro que a gente está falando aqui de legado, de possibilidades, né? Mas se pensarmos nessa, algo que foi muito discutido durante a Copa, assim, a síndrome de vira-lata do brasileiro, que vai dar tudo errado e tudo mais. 2007, pan-americano, passamos bem. Passamos bem. 2013, Jornada Mundial da Juventude, milhões de pessoas, Copa das Confederações, Copa do Mundo em 2014, passamos por esses eventos muito bem. Inclusive a Copa do Mundo é considerada a maior Copa da história, né? Conseguimos esse feito de uma Copa que não ia ter Copa e acaba sendo uma grande Copa da história. Passamos por esses eventos. Estávamos com muito medo. Nos credenciamos como... Uma grande nação para poder receber e organizar. Receber grandes eventos. Porque somos muito bons para poder fazer isso. Agora, se pensarmos, por exemplo, no legado que Seul teve em 88, apresentar a Coreia para o mundo todo, no que 92, Barcelona teve para o mundo todo, apresentar a União Europeia, quase, Pequim em 2008, eu acho que apresentar a nação como está sendo colocada agora, parece que não temos aí 20 dias para poder dar conta de fazer isso. Estamos mal. Mas vamos dar conta da segurança de pelo menos organizar mais uma Olimpíada, como fizemos com a Jornada Mundial da Juventude, como fizemos com a Copa das Confederações, como fizemos com a Copa do Mundo? Vamos conseguir fazer isso? Olha, nós temos que confiar no compromisso dos nossos governantes. O presidente Michel Temer, o ministro da Justiça, vem afirmando e tranquilizando a população brasileira com respeito à segurança do torneio olímpico. Receberemos chefes de Estado de diversos países, diversos chefes de Estado, que carecem de uma atenção especial. Nós estamos falando... Além dos atletas. Nós estamos falando de atletas diversos, centenas de países, cada um com a sua complexidade, com seus problemas de atentados, como ocorreu agora recentemente, início na França, repetitivo o atentado de lá. Nós temos que estar com as atenções, todas elas redobradas, não há dúvida. Há todo um contexto de investimento, há todo um contexto de inteligência, de segurança que está sendo apresentada para o país. Então, nós temos que acreditar, de fato, que todo esse contexto de que nós já vivemos e passamos com uma avaliação extremamente positiva, até pelos diversos organismos internacionais, a Copa, por incrível que pareça, nós tivemos um atestado de produtividade e de eficiência em um contexto geral, de segurança, de infraestrutura, de organização. Luiz Felipe, de forma breve, vocês acreditam que passaremos por mais essa? Olha, eu acredito que nós passaremos. Eu tenho medo, tenho os meus temores, ainda tenho uma preocupação. Acho que Minas, os outros cidades que receberão futebol, a chance é muito pequena. Minas tem um trabalho um pouco maior a ser feito por conta de um jogo. Minas Gerais está escalado para receber Estados Unidos e França, com os ataques terroristas normalmente sendo focados nesses dois países. Os dois países estando junto, com a torcida, com tudo aqui, acho que é uma preocupação um pouco maior com esse jogo apenas. Mas acredito que o Brasil conseguiu uma Copa do Mundo que, para um atentado terrorista, por exemplo, seria, acho que, algo que atingiria até mais pessoas por conta de estádios lotados e acredito que uma Olimpíada vai conseguir, porque é uma cidade só. Luiz, otimista? Sim, eu acho que o Brasil, ele, quando a gente recebeu a notícia que a gente ia ser o sede da Olimpíada, a gente não imaginava que a gente já está nessa crise. 62% das pessoas não queriam essa Olimpíada, agora. Acabaram de fazer uma pesquisa e 62% não queriam essa Olimpíada. Mas eu acho que o brasileiro, ele leva tudo e ele consegue dar um jeito nisso aí, com alegria e com dedicação e a gente vai conseguir, sim. Felipe, secretário Luiz, obrigado por terem atendido o convite da Rede Catedral. que discutimos um tema tanto alto e tão importante. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.